Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu venho com um vídeo um pouquinho diferente. Eu vim falar pra vocês perfumes do Avon e da Natura que me surpreenderam bastante, além de ser baratinhos. Isso tá super recomendado por mim também, que tem ótimas vendas também. Quando eu venho no Avon e Natura são os que mais vendem. Então eu vim falar pra vocês quais são esses perfumes e também recomendar. Bom, eu vou começar por um do Avon, que eu comprei do meu marido, todos são do meu marido, eu vim mostrar pra vocês. E por coincidência são os que mais vendem no catálogo do Avon e do Natura, esse daqui que eu tenho. Esse aqui é o Adidas Energy, ele é daquela linha de importados, ele lançou. Tem o verdinho também, mas eu pedi esse aqui que é o laranjinha. Esse perfume aqui tem 100ml, olha, já tá pela metade, meu marido adora ele. Ele dura bastante, ele é um cheiro bem chique mesmo, bem sofisticado, pros homens que adoram aquele perfume que fica marcante. Eu super recomendo esse perfume aqui, então ele é o primeiro também que eu super recomendo e que me surpreendeu bastante. Outro perfume também que surpreendeu bastante, que muita gente adora e que eu vendo bastante também, é esse daqui, que a maioria de vocês, acho que já viram ele no folheto do Avon. O nome dele é Blue Rouge Intense. Ele é o pequenininho, tem o compridinho que é o azul e esse daqui é o masculino pequenininho. Ele é maravilhoso, quando você vê ele no folheto nem se diz, ninguém dá nada por ele, mas quando você sente a fragrância mesmo, ele é maravilhoso. Ele é um cheirinho fresco, bem pro verão mesmo. Então é esse daqui, o Blue Rouge Intense, tá super recomendado também. Me surpreendeu bastante esse perfume. Um perfume da Natura agora, que surpreendeu bastante, que eu pedi há pouco tempo, foi o Kayak Pulso. Pessoal, esse perfume é maravilhoso, eu tinha pegado três da pronta entrega, foi tudo. E eu fiquei com esse aqui pro meu marido. E ele é maravilhoso, ele tem um cheiro bem sofisticado mesmo. Pra aqueles homens também que adoram perfume marcante mesmo, aquele cheiro que fica. Eu gostei bastante desse perfume, ele tem 100ml. Então eu super recomendo também, o Kayak Pulso. Outro perfume também que eu recomendo pra vocês é esse daqui, que eu comprei pro meu marido. Ele é o Amor. Ele lançou há pouco tempo também, da embalagem azulzinha. Já fiz resenha dele separada no canal. Esse tem aquele cheiro marcante, doce, é tudo de bom esse perfume. Super recomendo pra vocês. É uma delícia mesmo. Se vocês verem no folheto, marquem, comprem, peguem a pronta entrega. Porque vocês não vão se depender, porque é um perfume maravilhoso. Um cheiro divino. Não tem nem explicação sobre esse perfume aqui. Ele é o queridinho, queridinho, queridinho meu. Outro perfume também, que a maioria das pessoas marcam na revista comigo e sempre adoram. E também ninguém dá nada pro orelha. É esse daqui, que é o 300km Intense. Ele é o azulzinho, na linha tem um azul escuro. Esse verdinho que é o Intense. E tem também um laranjinha. Mas esse daqui, ele é maravilhoso. Eu sempre vendo bastante dele. Meu marido adora ele. Esse daqui tá bem no final, se não já acabou, porque o vidro é bem pesado mesmo. Mas ainda tá saindo perfume. Ele é maravilhoso. Ele tem um cheiro bem fresquinho também pro verão. E eu super recomendo pra vocês. Esse perfume aqui, ó. O nome dele é 300km Intense. Um dos perfumes também que meu marido adora, que é o favorito dele também. Não podia faltar. É o Playboy Vip. Que é também daquela linha de portados do Avon. Ele é um perfume bem gostoso mesmo. Várias pessoas já me perguntaram no vídeo da resenha dele. Se ele dava certo pra mulher. Mas dá super certo pra mulher. Eu acho que esse perfume tinha que ser pra mulher, não pra homem. Porque ele é muito docinho. Muito gostoso. Ele tem um cheirinho de abacaxi. Uma delícia também. Eu super recomendo esse perfume aqui pra vocês. Tanto pra vocês pegarem também na pronta entrega. Quanto também pra vocês presentearem marido, pai ou namorado. Bom, pessoal. Esses são os perfumes. Todos são da Avon e da Natura. Vocês encontram em qualquer catálogo. Se vocês quiserem, vocês encontram também com a revendedora de vocês na Avon e Natura. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. São diquinhas pra vocês comprarem. E tá super recomendo esses perfumes aqui. São maravilhosos. São uma delícia mesmo. Pra vocês que gostam de perfumes. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E também do cenário que eu fiz aqui. Por causa do verão, né? Bem colorido. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueja de avaliar o vídeo pra mim. Um beijo. E até o próximo vídeo. Olá, esse é o canal Garota Vaidosa. Apresentado por Renata Silva. Aqui você encontra resenhas sobre os produtos Avon. Tutoriais de todos os pedidos e muitas dicas pra você ficar bem antenada. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Assim você receberá notificações toda vez que tivermos novidades.